Olá, como vai você? Cada vez melhor? Eu sou a professora Liane Elisa e hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre os diversos tipos de moradia. Por falar em moradia, como anda a sua casa nesse período de isolamento? Você tem aproveitado bastante para ficar com as pessoas que você ama, bem quietinho dentro da sua casa? Então, é um período muito legal para a gente se relacionar melhor com as pessoas que a gente ama e aproveitar bastante aquele que tem que ser um lugar aconchegante, gostoso, né? Aquele lugar onde a gente normalmente gosta muito de ficar. Por falar em casa, tem uma história que eu gosto muito. É a fábula da Casa do Sapo Mazalú. E eu vou convidar a Ana Lúcia, contadora de histórias, para nos contar. Vamos ouvir? Olá, sou Ana Lúcia, professora de ensino religioso e contadora de histórias. Hoje eu trago para vocês uma contação de histórias. É uma fábula. A Casa de Mazalú, de Malbataã. Mas antes, eu preciso conectar a minha antena. E é assim. Antena que para o céu aponta, capta uma história que a Ana conta, captando a história. E a história começa assim. Era uma vez um sapo chamado Mazalú. Ele tinha um grande amigo, o seu amigo era o Tatu. O Tatu tem casa, mas a Mazalú não tem. Ele mora lá no rio e não mora com ninguém. Todos os dias Mazalú saia para passear. Nesse dia, Mazalú encontrou com seu grande amigo, o Tatu. Ei, Tatu, tudo bem? E o Tatu, eu vou bem. E você, Mazalú? Mazalú, eu também. E o Tatu, olha, Mazalú, hoje eu não posso conversar com você, mas na próxima semana eu irei na sua casa. Sendo assim, Mazalú, tchau, Tatu. E saiu pulando até a sua pedra. Chegando na sua pedra, ficou preocupado e pensando como que ia receber o seu grande amigo, Tatu. Mas Mazalú pensou, pensou, pensou e teve uma ideia. Foi procurar sua amiga Coruja. Coruja, minha amiga, constrói uma casa para mim. A Coruja pode deixar. Sendo assim, Mazalú voltou pulando para a sua pedra. E no outro dia, Mazalú, e aí Coruja, conseguiu a Coruja? Claro, Mazalú, olha aqui a sua casa. Quando Mazalú viu, agradeceu a Coruja, mas logo voltou para a casa triste. Por que? A casa era no tronco de uma árvore e era muito alto. Como que podia subir? E seu amigo Tatu, chegando lá na pedra, chorando, chorando, cantando, cantando. Mas logo teve outra ideia. Foi procurar suas amigas formigas. Formigas, minhas amigas, constrói uma casa para mim. E as formigas, pode deixar Mazalú. Mazalú ficou de perto observando. Mas era tanta formiga, tanta terra, que tirava terra para lá, terra para cá, terra para lá, terra para cá. Mas, de repente, a casa de Mazalú ficou pronta. Quando Mazalú olhou, olhou, observou e viu que a casa era no claro, no buraco. O buraco era tão pequeno que Mazalú podia entrar e nem o Tatu. Mazalú agradeceu as formigas e voltou para casa, chorando, triste e cantando. Mazalú era uma vez um sapo chamado Mazalú. Ele tinha um grande amigo, seu amigo era o Tatu. O Tatu tem casa, Mazalú não tem. Mazalú cantou, cantou até dormir. Mas, de repente, Mazalú ouviu outro barulho. Outro barulho, mais forte, mais forte, mais forte. De repente, era o Tatu chegando. Ei, Mazalú, tudo bem? Mazalú ficou observando, vendo o Tatu entrar. Ué, Tatu, como você sabe aonde que eu moro? Ah, Mazalú, eu sei que você mora nessa linda pedra. Eu já te vi várias vezes. Sendo assim, Mazalú chamou o Tatu para sentar em cima da sua pedra. E a partir daquele dia, Mazalú reconheceu que a sua pedra era o quê? A sua casa. Também convidou as formigas e convidou a sua amiga coruja. E fizeram uma grande festa. E Mazalú, a partir daquele dia, cantava assim. Era uma vez um sapo chamado Mazalú. Ele tinha um grande amigo, o seu amigo era o Tatu. O Tatu tem casa, Mazalú também. Quando a gente tem amigos, fica tudo bem. Mazalú tem casa, o Tatu também. Quando a gente tem família, fica tudo bem. A partir daquele dia, Mazalú ficou feliz na sua pedra. Reconhecendo a sua pedra, a sua casa, a sua morada. Essa história entrou por uma porta e saiu pela Oda. Se vocês gostaram, outro dia eu conto Oda. Vocês viram que legal? O amigo de verdade, ele gosta da gente do jeito que a gente é. Com o tipo de casa que a gente tiver, não importa se é uma casa imensa, se é uma casa muito bonita, se é uma casa simplesinha. Amigo que é amigo, respeita e gosta da gente do jeito que a gente é e com o que a gente tem. Na história, vocês perceberam que cada personagem tinha um tipo de casa diferente? As formigas, o Tatu, as corujas, o sapo Mazalú. Cada um com a sua casa, de acordo com as suas características, de acordo com as suas necessidades. Tinha a sua casa do seu jeitinho. E assim é com a gente também. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os diversos tipos de moradia. Os diversos tipos de casas e de moradias que existem. Mas antes, eu me lembrei de uma música que eu gosto muito. A música se chama A Casa, de Vinícius de Moraes. Vamos ouvi-la? A música se chama A Casa. Será que é possível ter uma casa igual a essa da música? Uma casa que não tem teto, que não tem chão, que não tem parede? Não, não é possível, né? Porque o objetivo da casa, o objetivo da moradia é exatamente abrigar as pessoas contra as intempéries da natureza. Contra a chuva, contra o sol, contra as tempestades, as ventanias e contra outros perigos também que podem afetar as pessoas. Se a casa não tiver teto, nem parede, aí fica difícil, não é mesmo? Existem vários tipos de construções que podem ser individuais ou podem ser coletivas. Ou seja, tem pessoas que moram sozinhas. E tem pessoas que moram muitas, muitas pessoas, a família inteira, ou às vezes até mais de uma família dentro da mesma casa. E existem também algumas construções que são multifamiliares. Ou seja, elas são projetadas para abrigar várias famílias na mesma construção. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. O importante a gente lembrar é que as construções, elas podem ser feitas de diversas formas e utilizando vários materiais diferentes. Materiais que podem ser retirados da própria natureza ou materiais que são construídos pelo homem. As muraldias estão geralmente adaptadas ao tipo de local onde são construídas. Se é um lugar muito frio, se é um lugar muito quente, se é um lugar alto, se tem muita água. E elas também estão relacionadas à cultura de cada povo. Possibilitando, então, que por meio de suas características, possamos identificar elementos culturais, tradições e também observar o nível econômico dessas pessoas. Agora, nós vamos ver os diversos tipos de moradia. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Vamos lá? Quando pensamos em uma casa, normalmente nos vem à mente uma casa feita com tijolos e telhas. Essa é a chamada casa de alvenaria. E para construí-las, é necessário uma estrutura unida por argamassa. A argamassa, ela pode também ser usada para unir cerâmica, vidro, concreto, pedras. Esse tipo de construção pode ser feita num andar térreo ou em mais de um andar, que são os chamados sobrados. Imagina se cada pessoa no mundo habitasse uma moradia unifamiliar, ou seja, aquela em que mora apenas uma família. Possivelmente, não teríamos espaço para tantas construções, não é mesmo? Foi por isso, então, que surgiram os edifícios. Os edifícios são, portanto, moradias multifamiliares. Cada família habita uma parte desse tipo de construção. Os edifícios ou prédios, como são geralmente chamados, podem ter diferentes tamanhos e números de apartamentos e números de andares. As palafitas são construções feitas em áreas alagadas. Sua construção é feita a fim de evitar que a moradia seja arrastada pela correnteza dos rios. Essas construções existem em várias partes do planeta, inclusive no Brasil, mais na região norte. E é muito comum nessas regiões a gente encontrar chuva durante todo o ano. Então, para evitar que a moradia seja alagada, eles constroem essas casas de madeira feita com estacas e elas são moradias elevadas a fim de evitar a invasão das águas dos rios. Oca é o nome dado à típica habitação indígena brasileira. O termo é oriundo da família linguística Tupi-Guarani. As ocas são construções de grandes dimensões, podendo chegar a 30 metros de comprimento. São construídas em mutirão com uma estrutura de madeira e taquaras e coberta de palha ou folha de palmeira. As ocas chegam a durar 15 anos. Normalmente, não possuem divisões internas ou janelas, apenas uma ou poucas portas e servem de habitação coletiva para várias famílias. Mas é importante lembrar que entre os povos indígenas, há muitas formas de conceber e construir suas habitações, pois cada grupo tem um diferente jeito de pensar e de se relacionar com o ambiente onde vive. A casa é sempre parte da cultura de um povo. Outro tipo de habitação é o pau-a-pique, que são construções bastante antigas e muito rudimentares. Elas são muito comuns nas cidades no interior do Brasil, mas não são encontradas somente aqui. A construção de pau-a-pique é feita por madeiras, bambus, que são unidas por barro, formando as paredes. O telhado pode ser feito de palha, folhas ou mesmo de telhas de barro. Tem ainda os iglus, que são habitações construídas em locais muito, muito frios. Os iglus são construídos com blocos de neve e servem de abrigo para os povos que abritam essas regiões. Eles podem ser pequenos, abrigando um pequeno número de pessoas, como podem ser construções grandes e abrigar um grande número de pessoas. Os povos dessas regiões polares constroem como alternativa para fugir das baixas temperaturas, pois o calor humano faz com que no interior dessas casas fique bem quentinho e também é uma forma de se abrigar contra o ataque de animais. Viram quantos tipos de moradia existem? E você, como é a sua casa? Já pensou em agradecer pela moradia que você tem? Na verdade, a nossa casa, muito mais do que uma moradia, ela é o nosso lar. Por isso, muito mais do que cuidar da casa, ajudar nas tarefas, cooperando para a harmonia e higiene do ambiente, é preciso cuidar para ter um relacionamento de carinho e respeito por todos que dividem o mesmo espaço com você. Agora, para encerrar a aula de hoje, eu convido você para fazermos juntos uma atividade. Nós vamos fazer um origami de uma casa. Além dessa atividade que nós vamos fazer aqui, que você vai precisar de duas folhas de papel, quem quiser fazer uma outra casinha, que serve também como um porta-treco, é só entrar nesse canal que está aqui, no YouTube, que é o canal do CRPE. Lá você encontrará também um jogo da memória muito legal sobre os vários tipos de habitação. Agora, nós vamos fazer uma casinha. Para isso, você vai pegar uma folha, cortar um quadrado, aí você apara essa ponta, né? Para que fique o quadrado, com um brindinho. Abrindo, você vai fazer uma dobra ao meio e outra dobra. Abre a folha e faz outra dobra lateral e mais uma dobra. Vai ficar dessa forma. Você vai abrir e aqui, nós vamos fazer o telhadinho da casa. Do lado de cá, a mesma coisa. A gente pega essa ponta, abre. Ao abrir, o telhadinho já se forma. Aí, o que nós vamos fazer? Podemos colar a casinha. E fazermos um desenho da forma que a gente achar que fica mais bonito. Aqui, nós podemos colorir o telhado. Eu não vou colorir tudo, não, por causa da questão do tempo. Para não ficar muito longa a nossa aula. Nós podemos fazer a porta, a janelinha. Vamos fazer outra porta do lado de cá. Outra janela. Podemos desenhar uma árvore. Vamos desenhar o troco, né? Desenhar uma árvore. Podemos fazer nuvens. Pegar um lápis amarelo para a gente fazer um sol bem bonito. E enfeitar a nossa casa como quisermos. Bacana, né? E assim ficou minha casinha depois de pronta. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto